Rapaz, uma coisa que eu não entendo, é esse negócio de impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não sou daqui, eu não conheço isso. Manda aí, manda aí. Mas o PT xingou ele de tudo quanto era nome que não presta, durante cinco anos, não é isso? No dia que ele tomou posse, teve evento com milhares de pessoas aqui em São Paulo, em desagravo pra xingar o cara de vagabundo, de bandido, de tudo que não presta, de nazista. Teve isso ou não teve? Careca, é. Teve isso ou não teve? O que que aconteceu, bicho? Pra o cara que era o maior inimigo do PT agora, a galera querer derrubar ele pra botar um cara mais petista do que Dino no lugar dele? Se esse cara cair, vai entrar quem? Um cara mais petista do que Dino, não é isso? Qual a vantagem, bicho, de derrubar o Alexandre de Moraes? A gente vai mudar esse país pelo voto, porra. A salvação individual. Porra, bicho, só quem vai salvar você e sua família é você. Ou não, hein? É comprar o Bitcoin e não financiar a ditadura. Tirar o dinheiro do país do seu dinheiro e se você tiver menos de 40 anos, se pique daqui. Ou você ter um herdeiro, ter uma boquinha, tá? Não se pique daqui, não é isso ou não? Não, mas tem uma coisa, 308. Não pode acontecer essa impunidade. O Alexandre de Moraes, ele rompe qualquer limite ético, constitucional. Ah, e os outros não. Os outros são todos os desgraçados. Todos eles são os desgraçados, não tô negando isso. Ali você tem um consórcio de 11 aspirantes a ditadores atropelando os direitos da população e a constituição e a ética, tudo isso que você imaginar. Agora, o que nós não podemos fazer é se acostumar, o povo ficar calado, aceitar isso, abrindo todo tipo de precedente pra continuação desses abusos sem que haja algum tipo de punição. Então a gente só vai punir o que não é petista. Nem que seja um boi de piranha. A gente vai punir o único que não é petista pra o PT ter o controle total do Tribunal Constitucional do país. Não, mas você sabe que não é essa questão. Você sabe que não é essa questão. A gente vai tirar o cara, porque se o voto for secreto, o PT vai voltar pra fuder com ele, porque vai ser bom pro PT a cair a queda do cara. Concorda comigo ou não? Se o voto for secreto na hora, os petistas vão ter mais indicação deles, vão botar a vara no cara. Não é isso ou não? Concorda comigo? Sim. É isso. Pra dar um exemplo, todo mundo tá fazendo a mesma coisa errada. A gente vai pegar o único cara que se a gente punir, a gente vai dar o controle total daquela porra pro PT. Só que o problema não é... Eu sei, só que você tá tendo uma leitura como se o PT fosse o real controlador. Ah, não é? São os globalistas. Pode ver. O Barroso, quem tá por trás dele. Os globalistas, Comissão Trilateral, Clube de Roma. Quem tá por trás do próprio Xandão? Michel Temer, o próprio Gilmar Mendes. Os globalistas. Mas dentro dos globalistas tem diversas facções. Como dentro dos islâmicos tem várias facções. Tem. Não tinha Menchevique, Bolchevique, quem matou Trotsky, né? Ninguém nunca matou mais islâmico que islâmico, ninguém nunca matou mais comunista. É comunista. Dentro deles mesmo tem o processo contra-revolucionário. Inclusive, quando com o Terminal dos Expurgos, casos como essa menina que acusou o outro ministro de assédio sexual. Não, ele passou a mão em mim há três anos atrás, né? Sem prova nenhuma, né? Na Bíblia tem que a falsa acusação de estupro é mais grave que o estupro, né? Cadê a prova, bicho? Que o negão, como é o negão lá? Que negão? O que disse que passou? Ah, vamos, sei lá o quê. O Silvio Almeida. Mas como é que pode uma desgraça dessa, bicho? Esse tipo de coisa só acontece porque eles estão se sentindo, como é que chama? Seguros. Se eles já achassem que eles tinham algum inimigo real, eles não fariam esse tipo de gracinha, né? Eles estariam bem unidos entre si, né? Vai ter uma hora que eles mesmos vão se destruir, né? Mas é isso. Tem várias facções dentro dos globalistas. Você concorda comigo ou não? Você concorda também com o que tá na Bíblia, que um reino não pode se manter de pé dividindo-se contra si mesmo? Sim. A esquerda sempre foi extremamente experte em ter essas brigas todas dentro e saber controlar a situação. Construindo uma narrativa oficial em conjunto. Então, eu não acho que faria muita diferença se fosse o Xandão um petista. O sistema continua unido, o sistema continua monolítico, só que nós não podemos abrir um precedente de impunidade pro ministro abusador. Não há precedente de... Não existe precedente, então, de ministros abusadores? Existia previsão legal pra prisão de Cunha presidente de poder sem autorização da Casa Legislativa? Isso foi crime contra a segurança nacional. Era pra todos terem impeachment de todos, né? Isso sim ou não. Inclusive, Bolsonaro tivesse fechado com o Xandão, ele podia botar o Xandão pra presidir no Senado e tirar todos de uma vez, né? Porque, inclusive, na época ele ainda era odiado pelo PT. Porque ele preferiu fechar com o Toffoli, botando um indicado do Toffoli com o nome Mendonça e outro petista Cássio no STF. Foi o Bolsonaro que escolheu. Foi o Mendonça e o Cássio Nunes. O Mendonça foi comissionado de Toffoli quase uma década, né? Foi. Pois é. Bolsonaro fechou com o Toffoli pra botar o brother dele e o outro brother petista ali, né? E ele não podia ter fechado com o Xandão, com o doutor Alexandre de Moraes. Dizia, olha aí, bicho, o PT de OD, beleza, vamos limpar isso aqui, vamos tirar todos os petistas daqui. Cometeram crime ou não cometeram crime contra a segurança nacional quando afastaram Cunha sem autorização legislativa? Sim ou não? Pronto. É o que tá escrito na Constituição, não é isso? Agora acabou. Você vai tirar o único cara que poderia dar testa ao PT dali? A gente vai ganhar o quê com isso? Vai aumentar o poder do PT, não é isso? Entendi. Você acha, então, que o cara que pode vir a substituir o Alexandre de Moraes é pior que ele? Mais comprometido ainda com o PT. Com certeza que vai ser escolhido por Lula. Ou não? Entendi. Mas quem tá por trás do PT? Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é o quê? É uma das lâminas da tesoura. Essa tesoura não é composta só pela lâmina esquerda, que é o Foro de São Paulo, mas pela outra parte da lâmina também, que são os comuno-atlantistas, né? Que seria o Clube de Roma, a Comissão Trilateral, a Organização dos Estados Americanos... Não, mas aí é um nível muito mais alto, não é isso? Sim, mas eu tô falando de bastidor. Entendo com o mando de, ah, faça isso, faça aquilo, eles fazem coisas gerais, não é isso? Eu tô falando de bastidor. Sim. Agora, não tenha dúvida que o Alexandre de Moraes é a ponta de lança do sistema de ditadura judiciária, e essa ditadura judiciária é exatamente como foi implantada as ditaduras na América Latina, na Venezuela. Então, abrir um precedente que permita ao judiciário fazer o que tá fazendo contra os outros poderes, eu acho mais perigoso que o próprio PT. E eu tenho um negócio pra falar pra vocês também, aproveitando que o chat tava comentando aqui. Essa é uma notícia essa semana, que as meninas do OnlyFans recebem da plataforma mais dinheiro que todos os jogadores da NBA. Tem noção? Mas nos Estados Unidos ou no mundo? Não, as meninas... É mundial. Porra, mas é comparação injusta, né, velho? Mas os caras da NBA, eles são os atletas mais bem pagos do mundo. Nem Mbappé, Cristiano Ronaldo... Mas o INSS também paga mais do que o salário do... O INSS não paga mais Bolsa Família do que todos os... Mas é porque há milhões de pessoas, não é isso ou não? Sim. Quanto é a remuneração média no... Mas tem milhões de putas no mundo assim? Rapaz, tem, velho. A remuneração média dessas meninas é de 100, 200 dólares, é uma minxaria. A maioria se expõe, vira prostituta por uma minxaria. É como jogador de futebol. 90% dos jogadores de futebol ganham salário mínimo, velho. Os que explodem aí e ganham um montão é 1%, 0,5%, né? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que as meninas do OnlyFans estão levando a uma... Não, muitas estão bombando. Mas a maioria é bicharia. Talvez pode ganhar 200, 300 dólares, e a remuneração média... Pois é, a maioria só fica começando e não explode nunca. Eu tenho raiva de quem? Quem financia isso? Mas que lugar você tem uma plataforma que paga tanto assim? Não existe, velho. Como não? TikTok? YouTube? Você acha que o YouTube distribui mais ou menos dinheiro que OnlyFans? Não. Inclusive, todas essas plataformas, no futuro, vão ser substituídas pelo Nostr. Pesquise aí. N-O-S-T-R. Vai ser a rede social... O Nostr? O Nostr. Está com menos de 50 mil usuários. Isso aí é capaz de, em 2, 3 anos, bater meio milhão de usuários. Os custos, esse tipo de conteúdo, só vai estar para sempre se você botar lá. Mas me fala uma coisa. Inclusive, você pode monetizar. Você pode botar para o cara ter que pingar um satoshi para assistir cada episódio. Mas porque se paga tão mal, por que o OnlyFans está bombando, então? Não diz que está pagando mal. O Brasil, por exemplo, está com 20% da... 20% das mulheres estão cadastradas nesse tipo de site. Se jogador de futebol, mais de 90% só ganha um salário mínimo. Por que tem um monte de menino, o sonho dos meninos de jogar futebol? Porque ele não sonha em ser o fodido, ele sonha em ser o topo, né? É. Só que para chegar no topo, ele tem que tentar ser o topo. E a maioria não vai chegar, vai se foder, não é isso? Por que as mulheres dão a 40, 50, 100 caras? Ela não chega na faculdade, dizendo, eu quero dar mil homens, não é isso? Ela diz, não, eu quero namorar, não sei o que, eu quero o melhor. E aí ela vai procurando, procurando. Cada um que vai sendo comer, ela vai perdendo valor, ela acha que vale mais. E na hora que ela vê, não é isso? Está com um cachorro, não é isso? Não é isso? Ou virolérbica. Não é isso? A pessoa não chega lá querendo ser humilhada, se prostita por 50 reais. Mas é isso que acaba acontecendo, não é isso? Mas eu falo uma coisa, quanto sujeito gasta para assinar uma porcaria dessa? Ah, depende. 10 dólares? Depende, pode ser assim. Depende da mulher, não é isso? Ou prostituta, o cara pagava, pelo menos ele usava, né? Ele realizava o sonho dele. Ou para pagar mesmo a mulher real, né? Mesma meia bomba, você comer mesmo a meia bomba não é melhor do que você ver, uma top ou não? É, é isso mesmo. Porque às vezes é um negão lá, aquela porra de mentira, não é isso? O cara, às vezes ele está falando com o negão ali e botando a volta de mulher com a voz, não é isso? Você já assistiu um filme de Edmoth, que começa fingindo que era mulher? Um Distrito Cavaleiro, você já assistiu esse filme? Eu já. O cara começa, ele fazia telessexo, me coma, não sei o que e tal, fingindo que era mulher e o telessexo era um negão, não é isso? Você já assistiu esse filme, Rodrigo? É, Rodrigão? O cara é homônimo de um político que morre fodendo com uma puta, um travesti, uma porra assim. Os caras bafam a morte do cara, ele cumpre o material de campanha do cara, ele faz campanha com a falta do cara e o cara ganha. Quer dizer, o viciado se contenta com cada vez menos, se degenerando cada vez mais. Essa é a verdade. Você acredita que a gente fez uma entrevista na Augusta aqui do lado, onde tem as putas lá, os putês e tal? Tá tudo fechando, você acredita? Sexta-feira à noite. Fica do site. Fechado. Fica do site. Mas eu acho que é crise também, os caras não estão mais indo atrás, não. Mas eu acho que vai, mas o site é direto, velho. Pô, a Dade conseguiu destruir até esse setor aí. Ainda existe gpguia.net? Não. Não existe mais não? Não, gpguia não tem mais. Chegou a ser o segundo maior fórum do Brasil, só perdia do concurso lá do Brasília, né? É. Parece gpguia, era uma coisa preciosa, velho. Quando você ia viajar pra qualquer lugar, você botava a localização lá, tinha tudo, bicho. Onde é que tinha casa de homenagem, tudo que você imaginava, e da cidade, onde era perigoso, quem era travesti, tinha tudo nesse gpguia, não existe mais não, velho? Esse não existe não. Rapaz, ali era o instrumento de inteligência policial, velho, ali tinha tudo. Você botava a região da China, da Índia, os caras diziam qual era o esquema, como é que funcionava lá, quanto custava, o que é que fazia, qual era o policial corrupto, tinha tudo ali no gpguia.net, velho. Não tinha avaliação do pessoal. Não, pelo telefone, e tinha o nome da mulher, às vezes o telefone que ela já usou, tudo, né? É, não tem mais não, gpguia. Agora, você sabe qual é a outra explicação? Mas sabe por quê? Não é só a crise econômica, não é só o Haddad destruindo a economia. As mulheres estão promíscuas, as mulheres estão se oferecendo de graça. Então elas estão oferecendo o que as prostitutas oferecem, de graça. Não, mas eu acho que as prostitutas, elas estão cobrando mais caro. É o seguinte. As prostitutas, elas estão cobrando mais caro. Não, a velha é em flachota. Se tivesse que dizer, elas baixariam o preço. É o em flachota. É sério. Mas por que você acha que elas estão cobrando mais caro e ficando sem cliente? Porque a renda da mulher é uma massa, porra. Você ganha na margem e perde no volume? Não, então, a mulher, ela cobra 600 reais, no mínimo hoje. É 600, é mil, é 2 mil. É paniquete? Não, 600, confirma qual que é aí, velho. Paniquete é quanto? Paniquete é 5 mil. Já vi a história lá, o Paulinho falou uma vez, o Paulinho Gogol, na Praça Nossa, que uma vez ele ia comer uma paniquete, só que ele não tinha 5 mil reais. É, quem disse foi ele, não foi você, né? Foi ele, né? Não, mas tem esse problema aí. As moças estão ficando promíscuas e oferecidas. E aí elas fazem o que a prostituta faz de graça. Nos Estados Unidos, um texto dos homens de 30 anos não come ninguém a um ano. Nem prostituta. E as mulheres, nem 5% das mulheres com essa mesma faixa etária estão sem fuder. O que é que significa isso? Tem homem comendo várias, né? Muitas. Por exemplo, meu patrocínio é a prostituição? Claro. Depende, né? O Fugardelli lá? Você entrevistou o cara que hackeou o sistema? Eu? Ele é Zé de Queiroz Moreira. Esse cara é foda. Hackeou, rapaz, é o cracker. O cara faz com as mulheres, o que as mulheres fazem com os homens. O Vingador, não é isso? O Vingador. Ele só se fudeu com a irmã dele e denunciou ele, velho. Que sacana, bicho. Hein? Você entrevistou esse cara? Esse cara não, eu vou atrás dele ainda. O quê? Eu vou lá no Rio entrevistar ele, velho. Tá preso já? Nem sei se ainda tá preso. Será que enrabaram o cara, coitado? Vixe. O cara engana a prostituta, a prostituta bota os caras do PCC atrás dele lá, velho. Rapaz, ele botou pocano, você sabe quem é esse cara? Não conheço esse cara, não. O meu patrocínio não é um site de prostituição mesmo. Tipo, eles não chamam com esse nome. É um site de Sugar Dead, não é isso? É isso mesmo. Você entende o que é Sugar Dead, Sugar Baby? Um cara de... Um executivo, por exemplo, ele pode não querer ficar transando com a prostituta que dá mil homens por ano. Ele pode pegar uma menina universitária e tal e dizer, eu vou pagar a sua faculdade. Agora você vai ser minha namoradinha há 3, 4 anos, não é isso? É. E aí mete até sem camisinha. Ele acha que ele tá comendo sozinho ou dá pra ele ir pro namoradinho dela, né? Ele acha que é um risco menor, não é isso? É isso. Aí o cara tem uma namoradinha, o cara banca. É um site de mulheres que querem ser bancadas por executivos, por coroa, não é isso? Um cara de 60, 70 anos. Você não quer se misturar com a mulher que beijar na boca de uma mulher que passou mil rolas ali, né, velho? Que passou 3 rolas hoje e nós ia beijar na boca ali. O quê? Que horror. Não, o cara diz, pô, eu vou dar uma mesada pra menina fazer faculdade, vou ajudar ela. E eu vou ter uma namoradinha, não é isso? Teúda e Manteúda, que se chamavam antigamente no Nordeste, não é isso? Pô, mas ó... Não é isso, Teúda e Manteúda? É um site de Teúda. Aí o Eliezer meteu um perfil lá de um cara mega ched, cara quadrada, fortão, com vários vídeos e tal, de Miami. Arranjou um número virtual lá de Orlando, sei lá, de Miami. Metia e tal. E várias mulheres, pô, queria dar o cara, não é isso? O cara inteiro é mulher. Busco mulheres em tal lugar, que era onde o Eliezer morava. Porra, se liga, Cox. Caiu em alta, a mulher tudo caiu em cima. Qual cara do Cox? Calma. Aí o cara dizia, rapaz, eu não preciso de mulher pra mim não, mas meu sumbinho tá deprimido. Quanto é que você quer pra tirar ele da depressão? Pra sair com ele. Ele é um cara que não tá escovando dente, não tá tomando banho. Vixi, coitada da menina. Dê banho nele, pode levar ele no dentista, compre roupa pra ele, o que você gastar eu lhe dou em dobro. Me diga quanto é que eu deposito na hora. Ele chegava e fazia o depósito envelope vazio, que aparecia depósito X, não é isso? E depois batia fofo. A mulher pagava tudo pra ele, meu irmão. Comprava roupa pro cara, levava pro restaurante, ajeitava a boca dele, motel. Tem vídeo da mulher, eu amo você, eu amo você, não sei o que, dizendo que ia namorar com o cara, né? E nunca pagou um real nenhuma, né? Meu Deus do céu. O cara é um mito, velho. O cara é um mito. Mas aí é crime isso que ele fez. É, é estelionato. Isso é crime, isso é crime. É sexo, é mediante fraude. Não, isso é sexo, mediante fraude. É mais grave do que estelionato, né? É um tipo de estupro, né? Não é estupro. Estupro é violência ou grave ameaça. Ele não fez violência, não fez ameaça nenhuma. É sexo, mediante fraude. É um intermediário entre um estelionato comum e um estupro. Isso, ele não é um estuprador. Ele não forçou ninguém, nem ameaçou ninguém. Não, é que tem muita mulher que faz o contrário, que faz o cara gastar e ela pula fora. Que é o que geralmente a mulher faz, né? Nem é mulher, muitas vezes. Às vezes é um fake lá, que igual o caso lá do cara que bancava uma mulher, que a mulher era a Alessandra Ambrosa. Mas tem muita mulher também, que é enganada, é o seguinte, não pode ser... A mulher, uma velha lá derrotada, você achando que o ator da Globo vai casar com ela, né? Esse cara aí tem que estar na cadeia, esse estelionatário do caramba. Botaria ele na cadeia? Como estuprador? Não, não é estupro, mas é sexo, mediante fraude. É o puta de um estelionatário. É o estelionatário. É o puta de um 7x1. E tem que ir pra cadeia, se fizesse isso com a mulher da sua família, você ia gostar? Se a mulher da minha família tivesse... A minha mulher é a família prostituta agora. Não, mas se fizesse isso... Ela ia receber uma grande lição pra sair da prostituição, né? Ela ia receber uma lição ou não ia receber uma lição? Ia ser a primeira vez se o crime não ia compensar no Brasil. Não, esse bandido tem que se fuder, cara. Bandido tem que se fuder. Não, tem que se fuder.